Música Ator Renato Godinho vai a faca entre vidas opostas Música Quase, quase a estrear-se com mais um vilão na próxima novela da SIC Renato Godinho foi, esta quarta-feira, operado a uma lesão no tendão de Aquiles Bem disposto, partilhou uma fotografia nas redes sociais acompanhado pela equipa médica Música Parece uma selfie antes de um parto Fui hoje operado no surpreendente hospital de Cascais, por uma equipa incrível Aliás, devo dizer que desde que dei entrada às 8 horas até agora, fui brindado com uma série de profissionais extraordinários Música Sempre de sorriso na cara e de um cuidado e atenção espetaculares E asseguro que não só para mim, escreveu o ator que atualmente dá a vida a Tiago, na novela Espelho d'água Música Renato agradeceu ainda por lhe devolverem o tendão de Aquiles com tamanha leveza e bril profissional, depois de vários dias coxo e com dores Não se sabe se foi na pele de Marco Vaz, a nova personagem na novela Vidas Opostas, que se magoou Mas a verdade é que vai protagonizar cenas de verdadeiro suspense até porque será bígamo, contando com duplos para as partes mais arriscadas Música 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 Música